Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália Rodrigues, eu sou professora aqui do Criado Mundo Novo Paranímo, no Mundo do Pinheirinho, e hoje a gente vai fazer uma brincadeira, uma brincadeira que a gente vai precisar, ó, junta a foto aqui no app, ó, a gente vai precisar de um pote grande, pode ser uma bacia, uma vasilha grande, qualquer recipiente grande que você tiver, e alguns objetos aleatórios, seja uma garrafinha, um pote de lápis, uma pola, que você tiver aí na casa de vocês, beleza? O que é que tem que fazer? Eu vou pegar um outro objeto, vou colocar aqui no meio do meu pé, e eu vou ter que colocar esse outro objeto, só com o meu pé, eu não posso colocar o meu pé no meio, ele vai ter que ficar aqui dentro desse pote, e aí você pode fazer uma confecção na sua casa, quem colocar o maior número de objetos em menos tempo, ganha partida, vamos tentar? É isso aí galera, brinca aí na casa de vocês, grava um vídeo e manda pra gente, beleza? Tchau!